Copa TV5 Esporte de Futsal, Móveis Gazin e Real União. O time do Real União já vence por 1 a 0 e faz 2 a 0 com o Dene. O Móveis Gazin encosta no placar com o Alexandre 2 a 1. Alain marca e deixa tudo igual, 2 a 2. Elildo faz 3 a 2 Real União. Daniego deixa tudo igual, 3 a 3. Maicon marca e vira o placar, 4 a 3, Móveis Gazin. Agora é o Alexandre que faz 5 a 3, Móveis Gazin. Francisco fecha a goleada, 6 Móveis Gazin, 3 Real União. Com esse resultado, o Móveis Gazin soma duas vitórias e já se garante na próxima fase da Copa TV5 Esporte de Futsal. Segundo jogo da noite, Boa Vista e União. O Boa Vista abre o placar com o Giluânio fazendo 1 a 0. União empata com o Fábio, 1 a 1. E vira com o Ilha, 2 a 1. Wagner marca mais um para o União, 3 a 1. E Francelino marca para o Boa Vista encostando no placar, 3 a 2. Foi o placar final do jogo, com mais uma vitória. União também garante a sua classificação para a próxima fase. Já está entre os 20. Terceiro jogo da noite, a ABB e Bangu de Senador Guilmar. A ABB que tem o reforço do Caio, o mesmo que joga no Juventus. E olha só o primeiro gol, Lucas faz 1 a 0. Boa marca para a equipe da ABB, 2 a 0. Mancuso, diminui para o Bangu, 2 a 1. Agora quem marca é Caio, 3 a 1 a ABB. Mancuso marca contra, 4 a 1 a ABB. Caio faz mais um para a equipe da ABB, 5 a 1. Gleison amplia, 6 a 1 a ABB. Edilho desconta para o Bangu, 6 a 2. E Alder faz, 6 a 3. Foi o placar final do jogo. A Copa TV5 Esporte de Futsal prossegue na próxima segunda-feira com mais três partidas no ginásio do Sesc Bosque. A Copa TV5 Esporte de Futsal prossegue na segunda-feira com mais três partidas no ginásio do Sesc Bosque. A Copa TV5 Esporte de Futsal prossegue na segunda-feira com mais três partidas no ginásio do Sesc Bosque.